Então a gente, conversando a equipe inteira, a gente achou melhor optar por uma beleza bem mais neutra, valorizar o tipo de cabelo de cada menina, se uma garota tem cabelo liso, deixa o cabelo dela liso, se ela tem cabelo crespo, vamos deixar ainda mais crespo, ressaltar a individualidade e a diversidade de todas as mulheres, eu acho que a gente está vivendo esse momento, mostrar todas as belezas possíveis, então a gente deixou tudo neutro, limpo, um olho geométrico e um cabelo valorizado com a beleza de cada um, a gente quis ressaltar a personalidade de cada garota. Obrigado por assistir!